Sou Flyer é a continuação da tribo mesmo, assim, não só a gente, mas os fãs, a família. O nome é um lance diferente, é uma outra viagem, foi uma viagem minha de fazer um nome em homenagem às pessoas que já se foram do mundo em carne e osso, mas não se foram no espírito. Amém. Sou Flyer, Flyer, Flyer. I am a free hand Living in my faith Integrity is my death All that I am doing Can't ever be rooted My soul remains insane I'm for a night 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 A turnê chama The Soul Remains Insane Começou aqui porque o disco saiu tem duas semanas Como a gente tá todo mundo aqui O equipamento aqui, os holds estão tudo aqui Ficou mais fácil começar a turnê aqui nos Estados Unidos Primeiro show foi no Texas Dia 23 de abril de 98 Doido Antes do show eu tava nervoso pra caralho Eu disse o que que vai rolar Depois que acabar o show o que que o neguinho vai falar O neguinho vai vaiar O neguinho vai falar bem ou vai ficar quieto Acabou o show todo mundo gritando Soul Fly Foi mó Porra Saiu metade Lavou a alma Isso que é o lance meio que legal até do Soul Fly Aumenta Aumenta a responsa mas aumenta o tesão também Você disse que eu tenho que ir embora Eu sou o Brasil Número 1 da Copa Mundial Sempre campeão A gente tá começando agora Então ninguém sabe qual que é da gente Ninguém conhece Eu ou o Roy O Logan conhece do Machine Head Mas é uma coisa assim Nós estamos começando a escrever agora a nossa história O Soul Fly Então tem que dar um tempo pra pessoal entender qual que é da gente O que que a gente tá propondo Qual que é a nossa história Eu percebo que a vida vai rápido e você tem que viver a momento Então, para mim, eu não vou ver nada sobre isso, o resto da minha vida, o que aconteceu com a cultura, e eu vou ser um f***ing miserável. E eu vou, oh, man, eu vou chorar por dias, o que aconteceu. Eu vou deixar isso atrás e eu vou mudar para o futuro. Uma coisa que eu tenho para dizer mesmo, do lance inteiro, é que o Igor é meu irmão, eu adoro ele, eu amo ele, e a gente vai ser irmão de novo. Foi um lance que rolou, que rola briga com muitas famílias, família da Glória, tem irmão que não falou com ela durante cinco anos, coisas desse tipo. Então, o que eu penso é uma coisa de um tempo, a gente vai dar um, tá dando um tempinho assim para esfriar a cabeça. Isso é um barulco diferente do que eu estou acostumado, isso é legal, é uma locação quente, não é uma grande locação de partida. Mas, mas, tem um barulho que eu quero fazer, você pode ir lá? Ou a snot, eu quero ir lá no seu barulho, tá? Eu quero ir lá no meu barulho, também. Você tem um barulho para mim no seu barulho. Você vê-se? Eu vou mostrar aqui. This is where we sit and drink a lot of beer Right here That's Logan The new guy This is the old guy He's cool And this in here is the back lounge Where we do a lot of hanging out And smoking stuff Let me show you this real quick What do they do? Here in San Francisco The day you arrive is the 6th of May We stayed at the Phoenix Hotel We played at the Maritime Hall There are 1500 people The next trip is the 377th of May At 7.30pm And this day that we got a jam with the yellow vaffa We called him On the day before He said He lives in San Francisco He's already in 3 shows He's with us He's a friend of ours He likes the sound But he's never had a jam with him He'd go to the show He'd look at the show And this day At the concert I had the idea I said The guy's going to come here Let's play with the guy He's never had a jam with him He's never had a jam with him He's never had a jam with him A gente aprendeu a música na hora No soundcheck Que é a California Uber Alice E a gente não sabia se ia rolar ou não Mas aprendeu a música assim mesmo Sem vocal Depois do show ele veio aqui no ônibus E falou com a gente que ele tinha um Tinha uma crítica pra fazer sobre o show Aí ficou todo mundo Porra Aí ele falou Eu acho que vocês tem que tocar mais Soulfly E tocar menos coisa antiga Ainda é difícil escolher o que tocar Porque são 15 anos de carreira minha com Sepultura Tem muito fã que vai no show até hoje Que é aí que tem ido em show da gente da primeira turnê Ou então começou a ouvir a banda no Arise Ou no Chaos AD Então a gente tem que ter o problema Não tem tanto tempo Não dá pra tocar três horas, né Ninguém aguenta Então ele tem que dividir E tem que fazer Tem que chegar uma hora e falar Não vai dar pra tocar essa Eu botei muita coisa minha Do meu coração Assim, na minha alma No Sepultura Então Isso aí representa muito pra molecada Não é assim que você pode É Assim Um segundo Antes de falar assim Ah, vou dividir Não vou ter mais nada Não tem mais nada a ver com o passado É impossível É tipo Ozzy com o Black Sabbath How many motherfuckers that are no nail bomb? That's enough to fuck shit up This is called WASTING ALERT When o Sepultura E todas as coisas aí que eu fazia Chegava pra mim e falava Pô, vocês não tocam nail bomb Tocam uma música pelo menos E nunca falou da do Sepultura tocar nail bomb A gente tocou uma ou duas vezes I am here to see Soulfly and Max Cavalera That's why I'm here to support fucking Sepultura and Max, dude Cause they kick fucking ass Max Cavalera is totally awesome Got the CD though, I like it A lot of it is very tribal Like their album Roots was But even more so And it has a lot of soul within it And a lot of feelings, emotions It's an awesome album The experimentation on this record Is for me really gratifying To work with people like To work with people like The Nassam Zumbi drummers And I'm sure His guitar work was really killer Worked with Mario C Which did the two songs Coming from the Beastie Boys thing And then You get the other shit like Worked with other musicians Fear Factory guys Deftones Lean Biscuits The War All that brought so much more to this record All that brought so much more to this record Brideogenic Brideogenic Bride contre A gente sempre se conhecia como músicos desde a época que eu trabalhei com Secultura, 12 anos atrás. Então a gente ficava sempre junto, fazendo demo, tocando, então eu e ele, a gente tem umas duas, três fitas com uma porrada de música de cinco, seis anos atrás até um mês atrás. Eu conheci o Max há alguns anos atrás, ele fez um remix para o 7.0, KSBC, que é para Refuse Resist. Ficou em contato com ele depois disso, então, nós estivemos lá, formamos com ele algumas vezes, fazendo o Hata Mahata, fazendo os vocals e tudo isso. Ficou em contato com nada mais tarde, e aqui nós estamos. O dia em que a gente tocou a primeira vez em Phoenix, eu, o Roy e o Max, gostei de dizer, holy shit, do caralho cara, do caralho. Desde aquele dia, eu falei, é isso, vai ser isso. Lúcio fez o álbum, ele foi incrível, ele foi nunca. O último que eu vou fazer, é ser em seu caminho, separar eles, ou seja. Eu lembro de Machine Head, eu usava jogando Machine Head, eu lembro. Isso aconteceu em uma duas semanas, depois que eu deixei, eles me chamaram, eles me chamaram, eles me chamaram, eles me chamaram, eu 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 me chamaram. Eu fui muito feliz, eu fui muito feliz, então, eu fui lá para Phoenix, eu fiz sete reaursos, e tudo isso, eu aprendi duas horas de música. O 8º dia foi um show, e foi um monte de aprendizado, mas foi divertido, e foi ótimo. Eu lembro de mim, falei, é um monte de geleistrinho, ele vai fechar teu motor, ele vai fechar meu motor. Tô falando, ele vai fechar meu motor, é. Tô falando, tchau, tchau. As you know, this is as good as New York pizza. I'll find out in one second. As good. It's not better. Not bad for California. Tastes good. The show is an honor not only to Chip Sainz, but to Dana. It's a very spiritual thing in this show. I introduced Chip Sainz to him. He didn't know him. Then he played with the beat of the maracatu. Now he plays the maracatu. It's from the maracatu. Chip Sainz is the secret. This is the zone. This is where I'm recording. 4 channels. Damn. This is from Roy, the drummer. He plays his track. He has a CD. This is where he sleeps. Here is the more clothes. Here is where we sleep. It's going to turn the room. Then the show clothes that we don't wash. It's got to turn it out. It's got to turn it out. It's going to get it out for the next day. To get it back on the show. The guitarist Logan. His room is not in the room. There's where he sleeps. The tour manager, Mark. He sleeps here. Marcelo, rapadura. He sleeps here. He sleeps here. And that's it. I got my blood in the time of me. I'll make you a bleed. There's another one with another one. You'll be a feeling of a sponsor. And we'll have to die just a play. I ain't playing around the game. I'm living on a reason. I'm living on a reason. I'm living on a race. I'm going to rust it. Brust it. When I put the door in the ass here. You'll be back then. You'll be back then. You'll be delivered to the savage. And they just want me to be a zombie act. I got my man back. Then we have a song from Snotch, the staff, who plays the part of Link Biscuits, who sang with a band from here. And the DJ. The DJ of the opening band, Red P, who does the scratch. Na Prejudice, tem o cara vocalista do Red P, que é o Jerry, que canta a parte que foi feita no disco pelo Benji, que é do Double R. So for these guys that you brought in, some of the bigger names, like Chino from the Daftones and Fred from Limpis, they're probably friends here from a couple of years, but then there's lesser no names like Benji from Double R. Eu já tinha que fazer com eles, como você mandou quem você quer em cada song? Eu tinha algumas pessoas que eu já tinha, como Chino, eu estava no recordista e era como uma brincadeira. Ele está com minha recordista agora, é o tempo de voltar. E ele era assim, eu vou fazer isso, então ele já estava se preparado. E o Banjo já era assim que eu queria, porque eu sou um fan de Double War por um tempo E eu realmente queria fazer essa raga, metal, essa música de Sepultura, Double War, Nail Bomb Que acabou de ser uma das minhas músicas favoritas do disco, Prejudices Eu adoro o jeito que aconteceu Mas outras pessoas vêm meio que... Você sabe, é quase como... Realmente espontâneos, você sabe? Roz vai chamar e descobrir que Limp Bizkit está na cidade E ele vai falar, Max, você não importa se o Fred vem? E eu falei, não, isso é incrível, você sabe? Nós podemos fazer algo mais, uma section hip-hop E então Mario Caldato trouxe Eric Bobo, a percussionista de Sepultura, de seu próprio Nós nunca perguntamos, ele apareceu um dia com o cara E eu sabia, eu falei, uau, cara O Mario Caldato, o cara que produziu o nosso disco, a Uma Barauma e a Sofida e a Quilombo A gente saiu ontem pra ver um filme, pra um jantar e tal E eu falei, pô Mario, como é que tá o Beast Boyz? Porque a gente tava sabendo quem tava produzindo Aí ele falou assim, eu tô com a fitinha pronta aqui, tá pra sair Eu falei, pode trazer agora, eu quero nem saber Aí ele trouxe pra gente, ouvindo em primeira mão aí, Beast Boyz A gente botou tudo que a gente tinha no disco, assim Trabalhou pra caramba, botou a alma mesmo no disco E aí 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 No meio que é uma viagem da banda, assim, que a gente tem, de vir nesses lugares, que nos Estados Unidos inteiros tem essas lojas, e é legal que é, e acho que no Brasil não pode, né, usar roupa militar, né, só quem é do Exército. Esse aqui eu comprei, tem dois dias, é tipo, é camuflagem urbana, só que tem vermelho no meio, achei diferente, legal. Um sustento, é um sustento, é um enteute, é amistade, que no Brasil poderia ser camuflagem,ص advantageous, não, semeland, então, olha só discourse, realmente, então, tudo de novo, é isso do total? Hardcore, hardcore, funk, all that stuff. É um pouco diferente do que eu estou fazendo, é um pouco mais moderno e mais flavors envolvendo, mais percussion-orientado e um pouco hip-hop aqui e ali, um pouco de groove, um tipo de groove. At first it was kind of hard, because I'm going from playing total groove kind of beats and Brazilian bossa nova stuff, and all of a sudden I switch over to play fast thrash metal hardcore stuff. But it sounds good, you know, because I like it. You know, it gets kids jumping, it's a really positive energy coming off the stage, really good between the four of us, you know, the chemistry, so kids are responding in a positive way. I never heard anything fucking better than this shit, dude. This band was so much tighter. O Max me chamou e falou que eu queria... Eu ajudava no disco lá, participar, fazer algumas músicas com ele, então eu falei, isso seria legal. Então, nós escolhemos algumas músicas lá, ele falou, vamos fazer a música do Georgie Band. Hoje à noite rolou uma participação mais que especial. Foi sim de surpresa, mas foi super legal, que é o Meia Noite, e o irmão dele, o Gibi, que toca com o Sérgio Baines. São percussionistas, já tocaram com o David Bowie, com um monte de gente fera, assim, Gilberto Gil. E recentemente tem tocado com o Sérgio Mendes, mas eles estão super afim de fazer turnê com a gente. A gente vai agora, semana que vem, a gente sai quarta-feira, a gente vai para a Europa. A gente toca com uma banda chamada Limpy Biscuits, que participa do disco. Começa o turnê em Manchester, na Inglaterra, vai rodar a Europa inteira. Aí a gente vai fazer o OzFest, na Inglaterra, e vai fazer uns festivais legal pra caralho, que o Sepultura fez. O Dynamo Open Air, na Holanda. Em algum lugar em depósito, nós vamos estar na América do Sul. Nós vamos fazer tudo na América do Sul, Brasil, Ecuador, Peru, Chile, Argentina. Tá dando até uma ansiedade já agora, assim, vai crescer ainda. A gente vai fazer tudo na América do Sul, o Brasil, Ecuador, Peru. атру! Tenerra! 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 Tchau, tchau.